A Catedral A Catedral A Catedral A Catedral A Catedral A Catedral Muito boa noite. Damos início a uma experiência de Ocesano. Não é a primeira vez. Durante anos estive na Catedral partilhando as chamadas Conferências Coeres Mais. Pensou-se depois que no intuito de uma Igreja em saída, saísse da Catedral, para estar num local de cultura indo ao encontro de quem quisesse refletir connosco durante o tempo da Curesma. Não era só o arcebispo a falar. Muitas pessoas com sensibilidades diferentes nem todas as católicas o faziam. Muitos assuntos nem sempre a partir da Palavra de Deus mas em relação com a doutrina social da Igreja. Participantes nem sempre com experiências religiosas mas inquietos e com vontade de contribuir para uma sociedade mais humana. Foi a Nova Ágora. Este ano, sem abandonar a Nova Ágora regressamos também à Catedral numa experiência nova mas com o mesmo intuito. chamamos-lhe Casa da Palavra. Entramos numa Igreja mas queremos tomar consciência que os primeiros cristãos começaram por se reunir nas suas casas para depois, mais tarde, perante grupos maiores se reunirem em espaços mais amplos, eclesia, com o significado e consciência de serem convidados, convocados. Era Igreja, mas a Igreja nunca deixa de ser casa. Esteve nas casas, igrejas domésticas e chegando às igrejas nunca perdeu o significado de casa, família unida para escutar e celebrar. Os primeiros cristãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Hoje, a Igreja tem de recuperar este sentido de casa numa dupla perspectiva. Comunidade que acolhe a todos do modo igual mas privilegiando os mais vulneráveis e comunidade que se reúne à volta das nossas igrejas. Necessidade de que a experiência de Igreja aconteça nas casas ao mesmo tempo como lugar onde se reúne a comunhão e que terá de tornar-se simultaneamente lugar de escudo da Palavra, oração e compromisso com os mais débeis. sendo casa é casa da Palavra pois é a Palavra que gera a Igreja e esta anunciada em todas as igrejas mas nesta catedral do modo eloquente. Aqui fala pelo pastor mas é sempre palavra dirigida a todas as 551 comunidades paroquiais e cerca de um milhão de habitantes nela residente. É a sede desta igreja particular de Braga chamando-se por isso Sé Catedral. Sé por ser o centro da Arquia de Ossese e catedral por nela estar a Cátedra do Arcebispo lugar onde a ensina em nome de Deus como um eco que se vai estendendo por todo o território. É a sede da igreja que é metropolita com um duplo significado. Em primeiro lugar por uma ligação mais estreita com a igreja de Roma e com o Santo Padre. O arcebispo de Braga logo após ser nomeado deve ir a Roma na festa de São Pedro e São Paulo para receber o Pálio. O Pálio é uma pequena peça colocada à volta do pescoço confeccionada de lá pura por uma religiosa de clausura e benzida pelo Papa no dia de Santa Inês 21 de Janeiro permanecendo depois junto do túmulo de São Pedro até ser entregue na solidariedade de mesmo São Pedro e São Paulo. O Pálio recorda a pecorella que o pastore é chamado a portar sobre a espalda. É senso que os pastores não vivam por si estes, mas por as pecore. Esta unidade ao Papa torna-se representativa como consequência também junto das chamadas dioceses sufragâneas que dependem da metrópole e são as oito para cima de Coimbra a saber. Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Lamego, Viseu, Porto, Aveiro e Coimbra. Para além do Pálio, como insígnia do arcebispo, a cruz da diocese, em vez de ter apenas uma haste horizontal, tem duas, reservando-se as três hastes horizontais para o Papa e basílicas também numa ligação com a Santa Sé. Daqui, a importância da cadeira da Sé. Assim como nas paróquias, que são lugares de anúncio da Palavra e da doutrina da Igreja, a cadeira tem um lugar importante. Daí que, com este intuito de aproximar os cristãos da Palavra, assim como também as nossas famílias quais igrejas domésticas, chamamos estes encontros semanais Casa da Palavra. Assim seja entendido, se hoje a Sé de Braga é catedral para toda a Arquidiocese, nunca poderemos esquecer também a nossa tradição. Devemos, por isso, recordar que a Palavra de Deus é anunciada a partir deste lugar há quase dois mil anos. Sempre a mesma palavra, com atenção às épocas e maneiras diferentes. Pelas escavações feitas debaixo do Altar Móre, sabemos da existência de uma pequena catedral, construída nos finais do século III e início do século IV, sobre um templo pagão dedicado à deusa Ísis. Esta catedral, pequenina, permaneceu viva até a invasão dos mulçumanos, que a destruíram, edificando-o aqui, neste lugar, uma mosquita. Depois, o período da Reconquista Cristá, recuperando as terras aos mouros, como o feito dos contos portugalenses, sepultados também na capela dos fundadores da nossa catedral, e com a ajuda de muitos nobres empenhados na mesma tarefa de restituir a fé cristã aos povos que aqui viviam, foi localmente acompanhada pela tarefa de dar vida à comunidade cristã, dotando-a de um espaço digno para acolher. Assim surgiu esta nossa grande catedral, quase na sua integridade, construída pelo primeiro bispo depois da Reconquista, Dom Pedro, que veio recuperar esta tarefa de Igreja Metropolita, que durante o domínio muçulmano foi exercida a partir de Lugo. É velha a nossa catedral, velha como a Sede Braga, mas ainda mais antiga, porque nos liga aos cristãos que aqui viveram desde os tempos dos romanos. É impossível reconhecer o trabalho civilizacional, gerador de cultura e construtor de património que nasceu a partir da fé celebrada dentro destas paredes. Foi na cidade de Braga e no imenso território da Arquidiocese que já chegou a terras de Bragança, Vila Real e Viana do Castelo. Na cidade de Braga é de justiça reconhecer os edifícios emblemáticos, igrejas e outros, têm a ousadia e a fé dos arcebispos que durante muito tempo, desde a Idade Média até a finais do século XIX, levaram consigo também o título de Senhores de Braga. Quem não recorda o trabalho de D. João Peculiar no início da nossa independência? D. Diogo de Sousa, D. Rodrigo de Mourateles, D. Manoel Vieira de Matos? Mais significativo ainda é o testemunho da santidade que foram dando, manifestando a verdadeira motivação do seu trabalho. Recorde-se ao Martinho de Dume na ligação com os povos suevos, São Frutuoso com os visigodos, São Geraldo como reconstrutor da cidade de Braga e São Bartolomeu dos Mártires como reformador da Igreja. Também, Freca e Etano Brandão como apaixonado pelos pobres. tudo exemplos que não podem ser esquecidos. Este lugar, para os católicos, não é só o monumento histórico. É dever deles conhecer o que significam estas paredes milenares, preservando-as com muito carinho, sabendo que nos dão força para com grande criatividade, fiel a esta longa história, continuar o anúncio, o projeto de Cristo numa linguagem nova convincente. Conhecer a história significa, assim, apaixonar-se pela causa que ela simboliza. Dei que aconselho aos nossos cristãos a leitura de uma obra que apresenta resumidamente essa mesma história, os fastos episcopais da Igreja Bracarense. São cinco volumes, esteve esgotado, fizemos uma reedição atualizada, vamos por isso conhecê-la e dá-la a conhecer. É uma história religiosa, mas é também a história da nossa cidade e da nossa região. Atrevo-me ainda a deixar outras sugestões. Estou convencido de que a missão de Arcebispo é essencialmente uma missão que passa pela Palavra de Deus. Dei que tenha editado também eu em quatro volumes o principal da minha pregação. Dei-lhe por nome e agora creio que a entendem depois do que disse a voz da Catedral. Não encerram nada de novo. Partilhe algum pensamento e preocupações para tornar a Igreja de Braga verdadeiramente possuída pela Palavra de Deus e atente aos sinais dos tempos. Por outro lado, quero ainda anunciar o que acontecerá nos Domingos da Curesma, às 16 horas, a transmitir pela internet a partir deste lugar. Marco o encontro convosco e particularmente com as famílias. Pegaremos nos esquemas preparados pelo Departamento para a Minimação da Pastoral Bíblica para os grupos sumiadores da Esperança e dar-lhe-emos algum desenvolvimento. É mais uma oportunidade para insistir no sonho que me acompanhou desde os primeiros dias do meu serviço hipiscopal. A Igreja é espaço da Palavra que nos alimenta e gera uma vida evangélica. Conhecer a Palavra é tarefa de cada um. Fazê-lo em grupo é a experiência dos dias de hoje para aderirmos nas Palavras do Papa a uma espiritualidade e cultura de nós e caminharmos assim juntos para que a Igreja seja sempre e só casa e escola de comunhão e isto a partir da mesma Palavra. que esta Curesma como tempo de reflexão nos conduza a uma paixão pela Igreja que queremos renovar para que corresponda ao que o Espírito pretende para os dias de hoje. Sempre a mesma e sempre diferente. Até agora foi edificada por muitos a Catedral e a Igreja. A cada um corresponde a sua tarefa insubstituível. amemos esta Igreja Catedral naquilo que ela significa. Não deveria haver nenhum católico que não a conhecesse não apenas como monumento visitado apenas durante alguns minutos. Merece tempo para estar dentro dela colher as lições do silêncio que a encerra a perceber-se de tantos promenores que poderemos aprofundar numa visita aos nossos museus da Sé e Museu Pio XII. Não poderá ser uma boa sugestão colocar na agenda familiar uma visita com calma e tempo a estes lugares? Não agora mas numa primeira oportunidade quem sabe? Pessoalmente conheço Catedrais. Esta empolga-me e motiva-me. A história não está feita. Mostraremos que amamos este espaço mas sobretudo o que ela foi e continua a ser. Casa da Palavra. Se muitos não querem que ela fale mostremos que nós católicos continuaremos a ouvir o que ela nos quer ensinar dia a dia momento após momento e particularmente neste tempo da Curesma. Irmãos e amigos que o tempo da Curesma seja tempo de atenção à Palavra. Façamos da nossa vida esta experiência de em casa nas nossas casas a partir desta Igreja Catedral que é Casa da Palavra a ouvirmos a Palavra para que renovemos a Igreja e a sociedade. Boa Curesma para todos. a Palavra. Boa Curesma Boa Curesma Abertura